Eu vou chamar o Michael, que agora sim está conosco. Michael, tudo bem? Beber, boa tarde. Tudo sim. A gente fala ao vivo aqui direto do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, onde todos os dados de ocorrências estão sendo apurados e trazidos para cá. Nesse último boletim, a gente teve o registro de 606 crimes eleitorais, com destaque para 212 presos. A gente teve uma situação que aconteceu em Goiás, que a priori até agora foi a mais grave, em que um homem danificou uma urna eletrônica. Ele entrou na sessão eleitoral com um pedaço de madeira escondido na roupa, finalizou o voto e logo após finalizar o voto, Beber, ele pegou esse pedaço de madeira e as por diversas vezes na urna eletrônica. A polícia militar foi acionada e ele foi conduzido para a Polícia Federal. Foram registrados também, Beber, 39 casos de compra de votos e 30 pessoas também foram presas tentando violar o segredo do voto. Justamente aquele detalhe que a gente falou do uso do aparelho telefônico na hora de votar. Tentaram ou conseguiram entrar, já que esse dado representa os dois, tantas pessoas que conseguiram, tanto quem tentou violar esse sigilo do voto. E tem também a apreensão em dinheiro. Muitos crimes foram registrados de pessoas tentando comprar votos. Esses dados são do Ministério da Justiça, um total de R$ 108.726. Também foram apreendidas, Beber, seis armas em Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e também no Amazonas. A gente tem também um levantamento aqui das cidades que sofreram, na verdade dos estados, que sofreram justamente com a questão da falta de energia. Foram 17 lugares que sofreram com esse problema de energia, inclusive aqui no Distrito Federal também foi registrada uma escola logo no início da manhã. Mas como a gente já tinha alertado os nossos telespectadores, os nossos internautas aqui no SBT News, essas urnas eletrônicas, elas têm uma bateria com capacidade de 12 horas. Então, nessas sessões, a votação não ficou prejudicada. Voltando no caso de Goiás, em que a urna foi danificada, ela foi totalmente quebrada por esse homem que teria tido um surto logo após a votação. Não houve prejuízo para os votos já depositados naquela urna, já que apesar do teclado, da tela, toda a estrutura ter ficado danificada, aqueles chips armazados, esse, felizmente, não teve nenhum comprometimento. Essa urna já foi recolhida ao TRE de Goiás para que mais tarde, logo após o encerramento da votação, ela possa ter os votos totalizados, Weber.